Sarava, seu piratã! Sarava! Foi na pedreira que a pedra rolou Foi na pedreira que a pedra balanceou Foi na pedreira que a pedra rolou Foi na pedreira que a pedra balanceou Seu piratã e o rei Nagoê Seu piratã chegou Ele vem para ajudar Oh, ele vem para Sarava Ele vem para ajudar Ou ele vem para Sarava Foi na pedreira que a pedra rolou Foi na pedreira que a pedra balanceou Foi na pedreira que a pedra rolou Foi na pedreira que a pedra balanceou Seu piratã e o rei Nagoê Seu piratã chegou Ele vem para ajudar Ou ele vem para Sarava Ele vem para ajudar Ou ele vem para Sarava Foi na pedreira que a pedra O que é isso?